Amigos, como é tradição, o Brejamaníacos vem com sua edição de Carnaval. Porque não me leve a mal, hoje é Carnaval! Fala galera do Brejamaníacos, estamos aqui para falar da Império Láguer. No episódio, olha veja bem, 47 nós falamos da Pilsen, no episódio 87 falamos da Purumalt Gold e no episódio 173, vamos falar da Láguer. Aí a gente finaliza a trilogia da Império. Trilogia com 7, 47, 47 e 3 mais 1, 4, vezes 0, 0, 7, mais 0, 7, 177! Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Nada, apenas um motivo para beber. Por que Alecrim está chorando pelo amor de Colombina? Renata, agora é Alecrim. Alecrim, lembrando, Alecrim, não Alerquim. É Alecrim. Vamos. Pessoal, a gente está meio animado aí por conta do Carnaval, a gente pensou numa cerveja que seja fácil de você levar para uma praia, por exemplo, seja fácil para você beber, porque ela tem um abridor fácil. E como a gente vai fazer isso para a praia, especificamente, ir para bloco, ir para carnaval, enfim, a gente pensou na Império Láguer. Então, faltava essa para a gente gravar, foram algumas cervejas que a gente gostou, a Pilsen e a Gold a gente gostou bastante. E a gente vai falar um pouco da Láguer agora. Essa aqui, ela tem 4,7 de teócolho. A própria Láguer é um pouquinho mais amarga, não deve chegar ao ponto de uma Heineken, por exemplo. Mas ela lembra muito uma Heineken, porque a garrafa é a garrafa verde. Então, Augusto, agora adora falar isso, né? A Heineken, ela tem um gostinho especial por conta da garrafa também. Para, 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 para. Augusto, nos enriqueça com seus procedimentos científicos. Cara, a gente vai provar para saber se realmente ela tem esse efeito, né? Porque na Heineken tem Light Struck. Light Struck, Light Struck, Light Struck. É quando você, a cerveja não é aquela, a garrafa marrom, escura, que não deixa passar tanta luz para o líquido. E aí, não dá aquele gosto de sangue, gambar morto, né? A galera fala, ah, o que é isso, gambar morto? Os americanos dizem que a Heineken tem gosto e cheiro de gambar morto. Como é que eles sabem disso? Porque nas estradas, infelizmente, os gambás passam, são atropelados e aí dá aquele cheiro de gambar. Então, como eu nunca fui em Estados Unidos, para mim tem cheiro de xixi de macaco. É, adoro, você gosta sempre de falar do xixi de macaco. É que é uma árvore que tem uma flor que, quando ela desabrocha, você tem como quebrar a pontinha dela e sair um líquido. E aí, eu morei em Brasília por um tempo, ele, não sei de onde que ele conheceu, foi aqui no Rio, isso, xixi de macaco? Não, eu morei em Belém, cara, isso aqui é muito. Belém também deve ter, tem, né? E a gente brincava de guerrinha de xixi de macaco e fedia mesmo. Uma infância boa, né? É, uma infância boa, porque não volta mais. Porque é isso aí, né? Então, vamos lá, cara. Viajeira, porque vocês estão tristes. Cara, lembrando que a Império, ela tem antioxidante, essa é a ressalva. É, no dia seguinte não pode ser tão agradável assim. Então, ó. E ela tem essa abridorzinha maneira, né? A abridor fácil aqui, ó, com argolinha, sem problema. Vamos beber uma garrafa. Vamos beber uma garrafa, porque no carnaval acho que ninguém fica com o copo na mão. Tem gente que compra aquela cordinha, bota o copinho, a canequinha de plástico, né? Tem a galera mais gourmet que anda com o copinho, não, né? Enquanto vocês falam, eu bebo. Mas eu sei, carnaval, é isso. Um falo, outro bebe, outro beija na boca. É. E aí? Outro baba. Cara, eu senti muito esse amargor de night truck, não. Sinceramente, eu não... É, se você comprou aqui pensando que vai ser parecido com uma Heineken, por exemplo, não vai ser. Mas assim, é uma cerveja gostosa. Leve, né? Leve. Tem o amargor diferenciado da Pilsen e da Gold. Então, ela é um pouco mais amarga, por ser uma Lager, inclusive. Então, cara, gostei. Preço-benefício, Augusto? Você comprou ela por quanto? Você lembra? Cara, esse é um ponto que eu não acho muito legal. Porque ela custa, em média, R$3,50. Vai de R$3,30 e pouco até R$3,60. Eu acho que por uma garrafa de R$275, até um preço um pouco salgado. Agora, falando da cerveja em si, o valor dela, cara, preço-custo-benefício R$3,70, R$3,20 realmente fica um pouco pesado. Mas pensando no geral, do carnaval, pra carregar, pra gelar, enfim. Eu acho que é uma coisa bacana. No líquido em si, na cerveja, eu gostei. Obviamente, não é uma Heineken, não é uma cerveja de tão boa qualidade. Mas passa pelo meu crivo, digamos assim. Eu compraria pra beber, eu teria na minha casa pra beber. Eu dou uma nota R$8,50. Gostei da cerveja, acho que vale a pena você comprar pro carnaval também. Eu acho assim, pra quem não gosta da cerveja, aquela cerveja flat, que não tem gosto de nada. O cara que gosta da Heineken, mas não tem a Heineken na mão, vale a pena. Porque ela tem um amargozinho lá, que o cara vai gostar, né? O cara que gosta de ter um amargozinho na cerveja. Assim, do preço, eu vou repetir. Eu acho que é um pouco caro, até pelo volume que ela tem, né? R$2,75. Mas, como o país fala, uma cerveja prática, é uma cerveja que você tem que tomar bem gelada, tá? Cerveja pra tomar bem gelada no carnaval, pra refrescar mesmo. Exatamente. Uma cerveja, uma boa cerveja. Pra mim, é nota R$7,50. Uma coisa que eu bebi aqui, e a maioria das cervejas acontece um pouco as minhas streams, né? Não empapuça. Eu tô bebendo aqui e não empapuçou. Ficou bom. Ficou de boa. Vamos lá. Bônus. Preço. Antioxidante. E tentar se colocar numa categoria premium, não chegando a isso. Bônus. O Invase, 275ml, eu acho que é uma cerveja fácil de beber. Ela gela rápido. Ela não vai esquentar. Você vai conseguir beber antes de ela esquentar, que muitas vezes a gente fica bebendo, batendo papo, falando. Você tá com o seu colherzinho com rodinha numa praia, numa cachoeira, num bloco mesmo. Você tá achando colher. Vai armazenar mais. E aí, fazendo essa comparação de ônibus versus bônus, é uma cerveja que dá pra pular o carnaval, de acordo com a sua preferência. Não sei a sua preferência, Brahms, Kohl, Heineken, Império. Importante é beber. Ela tá ali entre as duas ali, entre a Brahma e a Heineken, que entra um pouquinho, um pouquinho em cima ali, vamos dizer, da Brahma. Mas eu vou ficar com a nota 7. Dá pra pular o carnaval com ela, sim. É importante, aqui, pegue seu metrô, seu trem, seu táxi, seu Uber, sua barca, seu avião. Alô, pessoal, deixa o carro em casa, meu amigo. É, esquece carro, cara. E use camisinha. Qual é que é aquela música? Bota camisinha, bota, meu amor. Olha só, pessoal. Deixa eu falar uma dica. Deixa eu falar uma dica aí, complementando o que o Renato falou. Como é que é a Thalita? No carnaval, não? Não é não. Isso aí. Não é não. E galera, vamos parar. Então, te xixi. Rapazes. Porque você é ridíaco, você é fudido. Rapazes, se você chegar aí no Augusto e ele falar não, é não. Isso aí. Se eu disser não, é não. Mas não, você acha que você pode dar uma insulida, pode dar uma insistida, que de repente... Então, pessoal, não deixa de se inscrever nos nossos canais de comunicação, o Instagram, acione aqui o sininho no nosso YouTube. E se for dirigir, não beba. E se for beber, até mais, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho